Imagine desvendar o mapa para entender e aprimorar a maneira como você percebe e interage com o mundo. Apresento-lhe um convite para uma jornada transformadora através do nosso vídeo de teste do sistema representacional. Este não é apenas um vídeo, é uma chave mestra para desbloquear os segredos de como você processa e interpreta as informações ao seu redor. Ao mergulhar neste teste, você não estará apenas satisfazendo sua curiosidade, estará abrindo portas para uma comunicação mais eficaz, relações interpessoais aprimoradas e uma compreensão profunda de si mesmo. Descobrir seu sistema representacional predominante, seja ele visual, auditivo ou sinestésico, é como aprender a linguagem secreta do seu próprio cérebro. Imagine poder adaptar suas estratégias de aprendizado, comunicação e resolução de problemas para alinhar-se perfeitamente com a maneira como você naturalmente entende o mundo. Isso não é apenas uma vantagem, é uma transformação. Ao conhecer seu sistema representacional, você estará equipado para navegar pela vida com maior facilidade, eficácia e satisfação. Portanto, convido você a embarcar nesta aventura conosco. Deixe sua curiosidade ser o guia e descubra os incríveis benefícios de conhecer intimamente seu sistema representacional. Este vídeo é mais do que um teste, é o primeiro passo para se tornar a versão mais compreendida e eficaz de si mesmo. Pergunta 1. Quando você se recorda de uma memória feliz, o que você mais lembra? Pergunta 2. Como você se prepara para uma apresentação importante? A. Criando slides ou outras formas visuais de apoio. B. Preparando um roteiro detalhado para falar. C. Praticando a expressão corporal e gestual. D. Ensaiando mentalmente as palavras-chave e os conceitos. Pergunta 3. Quando você está aprendendo algo novo, como prefere receber as informações? A. Através de gráficos, diagramas e imagens. P. Através de discussões e explicações verbais. C. Através de demonstrações práticas ou experiências. D. Através de textos escritos ou leituras. Pergunta 4. Ao imaginar o seu futuro ideal, o que você mais vê? A. Tinários visualmente atraentes e detalhados. P. Conversas e interações com pessoas importantes. C. Sensações de felicidade e realização pessoal. D. Planos concretos e passos a serem seguidos. Pergunta 5. Como você lida melhor com estresse ou ansiedade? A. Visualizando um lugar tranquilo ou solução para o problema. P. Ouvindo música relaxante ou praticando técnicas de respiração. C. Focando em sensações físicas para se acalmar. D. Usando o pensamento lógico para resolver o problema subjacente. Pergunta 6. Ao relembrar uma experiência traumática, o que você mais sente? A. Imagens ou cenas específicas da experiência. B. As vozes ou sons associados à experiência. C. As sensações físicas de medo, dor ou desconforto. D. As palavras ou pensamentos que passaram pela sua mente na época. Pergunta 7. Como você se comunica melhor com os outros? A. Usando gestos e expressões faciais. P. Usando entonação e ritmo na voz. C. Usando toque e proximidade física. D. Usando palavras e linguagem articulada. Pergunta 8. Ao planejar suas férias dos sonhos, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A. A paisagem exuberante que você vai ver. B. As músicas que você vai ouvir durante a viagem. C. O sentimento de relaxamento e liberdade. D. Os detalhes do itinerário e dos locais a visitar. Pergunta 9. Quando você está se preparando para uma entrevista de emprego, o que você faz primeiro? A. Visualiza uma entrevista bem-sucedida na sua mente. P. Ouvir dicas e conselhos de outras pessoas. C. Conecta-se com a sensação de confiança e autoconfiança. D. Planeja e ensaia suas respostas para possíveis perguntas. Pergunta 10. Como você se sente em relação a expressar suas emoções? Para interpretar o resultado, somo o número de respostas de cada coluna. Aqui está o que cada um dos resultados pode indicar, mas lembre-se que esse é um teste rápido só para orientá-lo. Maioria de A. Tendência para processar informações de forma visual. Maioria de B. Tendência para processar informações de forma auditiva. Maioria de C. Tendência para processar informações de forma sinestésica ou emocional. Maioria de D. Tendência para processar informações de forma verbal ou linguística. Você gostou? Deixe seu like e siga o canal para ser informado sobre os próximos vídeos. Obrigado por chegar até aqui.